O assunto agora é saúde. Uma situação absurda revela a falta de cuidado que ainda é frequente em hospitais públicos e privados do Brasil. Em Porto Alegre, uma paciente que precisava fazer um transplante de córnea descobriu que os médicos operaram o olho errado. Foi ainda na adolescência que Jéssica percebeu que a visão estava com problemas. As imagens passaram a ficar embaçadas. O diagnóstico médico não deixou dúvidas. Jéssica era portadora de uma doença nos olhos. Eu fiz um plano de saúde e comecei a me tratar com o oftalgo. Aí ele achou uma solução para parar o serotocone do olho direito, que foi o Crosslink, que é um tratamento a laser. E daí custava R$ 2 mil. Aí a minha família fez uma rifa e eu fiz esse tratamento. Daí estabilizou a doença no olho direito. E a do esquerdo já não tinha mais solução. Estava o caso perdido, só com o transplante. A doença que afetou a visão da jovem é conhecida como serotocone, um distúrbio ocular que provoca um afinamento e encurvamento progressivo da córnea, que adquire a forma de um cone. Esse afinamento da córnea, esse abaulamento da córnea vai causar uma baixa progressiva da visão. Essa baixa progressiva é caracterizada principalmente pela miopia e um astigmatismo irregular muito grande. O tratamento definitivo para cura, entre aspas, seria o transplante. Depois dele ainda será necessário a correção com óculos ou com lente de contato. Em 2012, Jéssica fez a tão sonhada cirurgia para receber a nova córnea do olho esquerdo no Hospital de Clínicas de Porto Alegre. Mas, ao final do procedimento, veio a surpresa. Eu vi que o olho direito estava escuro. Daí eu notei que estava tapado e eu estava vendo com o olho esquerdo. Aí eu fui para a sala de recuperação. Depois veio o anestesista, conversou comigo, disse que tinha sido um sucesso, que tinha dado tudo certo. Eu falei para ele que estava errado. Ele disse que eu estava acordando da cirurgia, que eu estava meia lenta por conta da anestesia geral e foi embora. E Jéssica estava certa. A operação foi feita no olho errado. Com isso, ela teve que voltar para a fila de espera por um transplante de córnea, o que aconteceu duas semanas depois. Eles não colocaram a culpa em ninguém. Na verdade, eles não sabiam o que tinha acontecido. Admitiram? Admitiram. E recuperaram o olho errado? Sim, mas eles não colocaram a culpa em ninguém. O erro do hospital gerou uma série de prejuízos na vida da jovem. Além do abalo psicológico, ela perdeu o emprego e, na época, ainda teve que abandonar a faculdade. Diante de tantos transtornos, Jéssica decidiu entrar na Justiça Federal com um pedido de indenização por danos morais. O dano foi provocado em razão de que ela passou por uma situação que não precisaria ter passado. Sem falar, digamos assim, no choque que isso provoca. Em primeiro grau, o hospital de clínicas foi condenado a pagar 10 mil reais de indenização. Mas a instituição não concordou com a sentença e decidiu recorrer ao Tribunal Regional Federal da 4ª Região. A defesa alegou que, apesar do erro, o resultado da cirurgia foi benéfico para a paciente. O argumento não convenceu esse desembargador federal, relator do processo, que decidiu elevar para 20 mil reais o valor da indenização. O que se levou em conta foi o dano moral causado à pessoa. Era um procedimento relativamente simples para fazer uma cirurgia em um dos olhos. Por um equívoco que ocorreu durante a cirurgia, acabou se operando o outro olho. Isso aí nos pareceu um fato bastante grave e relevante para justificar a indenização. Passado o susto, Jéssica voltou a trabalhar. E hoje, comemora a retomada da rotina. Eu poderia ter ficado cega, né? E então eu dou muito valor aos meus olhos. Eu cuido muito dos meus olhos. Acho que eu não ia saber viver sem os meus olhos. Então, eu fico feliz de poder enxergar ainda.